E o corpo de um homem foi encontrado em uma represa de Ouro Oeste neste domingo. A vítima, gente, é Edmilson Bergamo, Antônio, de 45 anos. Segundo informações da polícia, o corpo foi localizado boiando em uma represa próxima a um frigorífico. Funcionários do local teriam visto o cadáver boiando e acionaram, então, o corpo de bombeiros. De acordo com a equipe, a vítima estava em rigidez cadavérica e não foi possível constatar o que teria causado a morte. O corpo foi levado para o IML, Instituto Médico Legal de Fernandópolis. As autoridades devem investigar agora as causas da morte.